Brasileira inteligente, ninguém pode a comparar O café foi dando baixa, já formaram arbol do ar Por esse Brasil inteiro, já fizeram plantação Quem foi o rei do café, tá sendo o rei do ar gordão No estado de São Paulo, algum para aproveitar Fez a sua plantação, no meio do cafezal Já chama de ouro branco, pro ar gordão ter mais valor O ouro que era amarelo, agora mudou de cor Lá pra terra do estrangeiro, já fizeram importação A França comprou café e recebeu ar gordão E depois do resultado, a França não reclamou Por causa desse desfacho, nosso câmbio melhorou O seu Zé de Figueiredo, que não tinha ocupação Comprou um pouco de terra, agora plantar gordão As fias tão na conheça, tão morando no interior Os fios tão na labora, o pai de ministrador Em pé já abriram uma escola, pros moços tudo aprender No café que tinha broca, no ar gordão por um querer No estado de São Paulo, o ar gordão que tem mais fama É o ar gordão que se planta na linha Sorocabã Por isso fiz essa moda, o conselho quero dar Quem queimou tudo o café, forme agora a ar gordão O café deu quebradeira, hoje nós tem o ar gordão Esse tar de ouro branco, vai salvar nossa nação No café quebrou,票 quebrouappeira, abnea O café de fuga e me